Ai, Titã, eu vou deixar você responder essa, viu? O duro é ver o Titã achando que joga alguma coisa. O Brance é muito melhor. LOL é momento e o do Titã já foi. Uh, Titã... Tá, ou você quer que eu responda? Respondendo o rapaz ali. Gente, a true da true é que sim, o Titã perdeu contra o Brance. Perdeu sendo amassado contra o Brance. Mas, ainda assim, o Titã é melhor do que o Brance, na minha opinião. Eu acho que ali foi um time Diff, entendeu? Foi um time Diff. Não é que o Brance seja ruim. É que o Titã é melhor do que o Brance. Mano, a true da true é que, tipo assim... É muito pai é comparar você com os outros prós. É que assim, eu nem vou entrar no mérito que eu tive um filho no meio do split que apareceu de oito meses e depois morreu o meu avô. Eu nem vou entrar nesse mérito. Mano, meu Deus do céu. Numa mesma frase... Eu nem vou entrar nesse mérito. Eu nem vou chorar, porque você comentou sobre o nascimento e sobre a morte. Que isso? Eu nem vou entrar nesse mérito que a minha cabeça estava... E eu não estava nem um pouco ligando depois do que aconteceu. E tem outro plot aí também, né? Válido ressaltar que... Seu time ali estava bem pegado, né? É válido ressaltar isso daí. Não vou citar nomes, né? É, mas... Sabemos, sabemos bem. Gravitar ali com 10 de farm aos 30 min, gritando pros outros...